A história de hoje é O Homem que Amava Caixas. Quem escreveu foi Stéphil Michael King. Era uma vez um homem. O homem tinha um filho. O filho amava o homem. E o homem amava caixas. Caixas grandes, caixas pequenas, redondas, caixas altas, caixas de todos os tipos. O homem tinha dificuldade em dizer ao filho que o amava. Então, com suas caixas, ele começou a construir coisas para seu filho. Ele era perito em fazer castelo, sabe? Ah, e seus aviões também sempre voavam. A não ser que chovesse, é claro. E as caixas apareciam de repente, quando os amigos chegavam. E nessas caixas eles brincavam, brincavam e brincavam. A maioria das pessoas achava que o homem era muito estranho. Os velhos apontavam para ele. E as velhas, elas olhavam zangadas para ele. E seus vizinhos riam dele pelas costas. Ah, mas nada disso preocupava o homem não, sabe? Porque ele sabia que tinha encontrado uma maneira muito especial de compartilharem o amor de um pelo outro. Essa linda história de hoje nos mostra o quanto é importante o amor. E que às vezes o amor pode ser demonstrado através de atos e não só de palavras. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima. E aí E aí